Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e hoje eu vim apresentar para vocês uma receita de brownie 3 chocolates, uma receita clássica, de uma certa forma simples, mas aqui a gente está com a outra apresentação mais moderna para vocês. Então aqui eu estou utilizando o chocolate Cical Gold, ele branco, ao leite e amargo, meio amargo, espero que vocês gostem dessa receita. Bom pessoal, agora a gente vai dar início ao preparo da nossa massa de brownie, então a gente vai levar a batedeira ovos, aqui a gente tem 64 gramas de ovos, 53 gramas de açúcar refinado, e uma pitada de sal. Agora a gente vai bater essa mistura até que apenas espume, comece a dobrar de volume. Bom pessoal, então aqui agora para a próxima etapa da nossa receita, eu já tenho a manteiga derretida, então aqui eu tenho 64 gramas de manteiga derretida, vou misturar em 80 gramas de chocolate Cical Meio Amargo Gold já derretido, tá? Então eu vou fazer essa mistura das duas partes derretidas, sempre tomando cuidado para não aquecer demais o chocolate, então o chocolate não deve passar a temperatura de 45 graus, tá? Para não interferir no sabor e na textura da receita. Então eu vou mexer isso daqui, até ficar homogêneo, para dar continuidade na mistura da nossa receita. Lembrando que aqui a gente tem 80 gramas de chocolate derretido, tá? Aqui no caso a gente está usando Cical Meio Amargo Gold, tá? Então agora a gente vai dar continuidade na receita, aqui a gente tem a farinha já peneirada, tá? Então aqui a gente tem 27 gramas de farinha, então a gente vai fazer um processo um pouco diferente do habitual. Então a gente vai pegar essa parte já derretida, líquida, misturar na farinha, incorporar isso para depois finalizar com a parte batida da gema, açúcar e o sal, tá? Um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos livros, para a gente evitar de ter grumos de farinha na receita, tá? Então, lembrando que uma receita clássica, de certa forma simples, pode se tornar uma coisa bem sofisticada, tá? Só depende da apresentação do produto que a gente vai fazer. Bom, então a gente mistura até dissolver a farinha, tá, pessoal? Então fica uma mistura lisa e brilhante. Agora a gente vai adicionar a parte do ovo, o açúcar e o sal batidos. Então essa receita, como a proposta dela é ter uma apresentação diferente, então a gente vai assar ela em uma forma de silicone de meia esfera, tá, pessoal? Também pode ser feito como um tabuleiro, tá? Um outro tipo de apresentação, outro formato de uma forma de silicone. Então se eu quero fazer em um tabuleiro, eu posso duplicar a receita, triplicar, e vocês vão calculando certinho para não ter problema na estrutura da receita, tá? Bom, então aqui a gente vai utilizar a forma de meia esfera, tá, de silicone. Então a gente não vai encher muito essa forma, tá, pessoal? A gente tem que ter um espaço. O brownie não dá tanto volume, mas a gente não pode encher tanto a forma, tá? Essa não é a proposta. Bom, para finalizar a massa do nosso brownie, antes de ir ao forno, eu vou colocar o chocolate cical gold ao leite, tá? Então isso aqui vai dar um sabor intenso de chocolate, vai dar uma maciez, porque a ideia é ter uma casquinha no brownie mais crocante e a massa mais macia, tá? Bom, então eu vou levar ao forno a 165 graus, tá, aproximadamente. Isso muda de forno para forno. Então, 165 graus por aproximadamente 18 minutos. Bom, pessoal, para dar início ao preparo da nossa ganache montada de baunilha, eu vou utilizar 70 gramas de creme de leite fresco e aqui uma fava de baunilha. Mas pode ser substituído por 5 gramas de extrato de baunilha, tá? Que é o mais convencional aqui no Brasil para ser utilizado. Também mais em conta, a gente sabe o preço da fava de baunilha, tá? Então aqui, na receita a gente tem creme de leite fresco 1 e creme de leite fresco 2, tá? Então aqui, nessa etapa a gente vai utilizar creme de leite fresco 1, tá? Então aqui a gente vai acrescentar, retirar, né, a fava da baunilha, cortar ela ao meio, retirar o miolo dela. Misturar o creme de leite fresco. A gente vai levar ao micro-ondas por volta de 40 segundos para a gente fazer uma infusão desse creme de leite fresco. Então a gente vai deixar essa mistura em infusão por aproximadamente 10 minutos, tá? Isso vai depender se a gente quer mais sabor de baunilha ou menos sabor de baunilha. Então aproximadamente 10 minutos é o ideal para ter um sabor, leve sabor de baunilha nessa receita, tá? Bom, então a gente dá continuidade à nossa receita da ganache montada de baunilha. Então aqui eu vou utilizar 160 gramas de chocolate cical gold branco, tá? Então aqui a gente já tem o creme de leite com a baunilha feita em infusão. Então a gente retira o plástico filme, aquece novamente e vai verter sobre o chocolate. Então a gente vai peneirar para tirar um pouco, algum excesso indesejado da baunilha, tá? Com o próprio calor ele vai derreter essa mistura, de formar a base da nossa ganache montada. Se acontecer de não conseguir derreter completamente, ficar algum pedacinho, a gente pode voltar isso para o micro-ondas e ter essa mistura homogênea da nossa ganache, tá? Bom pessoal, então aqui eu tenho a gelatina já hidratada com a água, tá? E derretida, então eu tenho 4 gramas de gelatina sem sabor em pó e 22 gramas de água, tá? Então eu vou hidratar a gelatina e depois derreter ela com cuidado para não deixar ferver, para não perder o efeito da gelatina. A gente vai misturar a nossa base da ganache, tá? Uma dica importante para quem nunca utilizou a baunilha in natura, ela fica uns pigmentos, pequenos pontinhos. Então a gente avisar isso ao cliente ou as pessoas que forem provar para não pensar que é algum bolouro, alguma coisa indesejada na receita. Porque o clássico da baunilha in natura é ter esses pigmentos ou no creme ou em clássicos de ganaches, como a gente está fazendo aqui. Então para finalizar a nossa ganache montada de baunilha, a gente vai acrescentar o creme de leite 2, tá? Então no caso aqui são 354 gramas de creme de leite fresco. Então esse conceito da ganache montada está sendo muito utilizado no mundo, tá? É uma ganache que está ocupando um pouco do lugar da mousse tradicional. Então fica bem airada, fica um trabalho de bico bacana com esse tipo de ganache montada. Então você pode fazer essa mesma receita alterando os chocolates, tá? Para fazer ao leite, amargo ou branco aqui como a gente está fazendo. Então agora a gente vai levar à geladeira de 6 a 8 horas para sua utilização. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer a etapa da glaçagem de xerém, tá? Que é a castanha de caju triturada. Aqui a gente tem o chocolate cical gold meio amargo, 250 gramas já derretido. Sempre tomando cuidado para aquecer no máximo a 45 graus, para não ter problema de queimar o chocolate. Aqui a gente tem 45 gramas de óleo de canola e 40 gramas de castanha de xerém, tá? Então a gente vai misturar o óleo de canola e a castanha de xerém. Deixou a mistura homogênea. E a gente vai deixar essa mistura resfriar entre 28 a 30 graus para a sua aplicação. Então agora a gente vai dar início à montagem da nossa sobremesa, né? O nosso brownie, 3 chocolates. Então, aqui a gente tem o brownie já assado. Então uma dica para vocês que fazem esse tipo de preparação dentro da forma de silicone, é a gente, depois de assado, deixar esfriar na bancada e levar para congelar durante 2 a 3 horas, tá? Para a gente conseguir desenformar perfeitamente o nosso brownie no formato de meia esfera, tá? Então isso vale para qualquer tipo de bolo que a gente for fizer nesse tipo de forma de silicone. Então quanto mais detalhes a gente tem na forma de silicone, mais fácil a gente desenformar se a gente congelar esse bolo para depois dar continuidade na nossa receita. Então aqui eu tenho a nossa glaçagem de xerém já com a temperatura entre 28 a 30 graus, tá? Então lembrando que aqui a gente tem o chocolate cical gold meio amargo, tá? Nessa preparação, já na temperatura ideal. Aqui eu tenho uma base de chocolate, uma moedinha de chocolate cical gold meio amargo, tá? Então foi feita a pré-cristalização, a temperagem, para a gente conseguir deixar a nossa moedinha cristalizada, tá? Então aqui, para dar continuidade na montagem da nossa sobremesa, Então eu tenho a sobremesa já congelada, ainda congelada, eu vou colocar, espetar um palito de churrasco para banhar nessa glaçagem com a castanha de xerém. Então a peça congelada vai cristalizar essa cobertura que a gente vai banhar nosso brownie. Então isso aqui é uma glaçagem fosca, está sendo muito utilizada no mundo todo. A gente tira o excesso e coloca sobre a moedinha de chocolate. Também pode ser feita essa cobertura, substituir o chocolate meio amargo, por ao leite ou branco, tá? Na mesma proporção. Também pode ser substituído a castanha de xerém por outro tipo de castanha. Lembrando sempre que a gente utilizar uma castanha nesse tipo de preparação, a gente tostar ela levemente, para liberar sabor e aroma, e também dar crocância na nossa receita. Vou deixar ele cristalizar, para dar continuidade na montagem da nossa sobremesa. Então a gente vai finalizar a montagem da nossa sobremesa. Então aqui a gente tem o brownie já banhado na nossa glaçagem de xerém, tá? Com a basezinha de chocolate cical gold meio amargo. Aqui a gente tem uma plaquinha de chocolate com cical gold ao leite, tá? Então foi feita a pré-cristalização, a temperagem, para a gente conseguir as plaquinhas. Então a gente vai colocar uma plaquinha em cima de cada brownie. Aqui eu vou mostrar uma decoração para vocês simples, mas também pode se tornar sofisticado. Aqui eu tenho um batedor, uma esponjinha, né? A gente encontra isso em casas de artesanato. Então aqui eu tenho o álcool de cereal com pó metalizado dourado. Então vamos molhar a esponjinha, tirar o excesso num papel manteiga e, como se fosse um carimbo, fazer um desenho na plaquinha de chocolate cical gold meio amargo. Então a gente tem esse carimbo, parece que foi um transfer, uma coisa simples, que se torna sofisticado, tá? Então para finalizar a nossa sobremesa, aqui eu tenho, na manga descartável, um bico pitanga, a nossa ganache montada de baunilha. Então a gente vai deixar ela gelar de 6 a 8 horas, bater numa batedeira com um batedor globo, para ter esse ponto de, como se fosse um chantilly, mas na verdade é uma mousse airada, uma ganache montada, tá? A gente vai colocar isso em cima da plaquinha de chocolate ao leite. Finalizar com a plaquinha de chocolate que a gente fez o desenho com o pó metalizado, dourado, mas pode ser bronze ou prata, sem problema nenhum. Aqui eu tenho um palitinho de chocolate, também com chocolate cical gold meio amargo, mas também a decoração é a gosto, tá? Sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, nunca se prender a decoração final e sim as técnicas e as receitas, tá? Aqui tem o nosso brownie 3 chocolates finalizado, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima.